Música Eu posso estar falando besteira, mas salvo engano, Homem-Aranha e X-Men são as duas franquias de maior sucesso da Marvel. Não é à toa que já existiram vários crossovers entre essas duas franquias. Inclusive na série animada do Homem-Aranha lá de 1994, que eu adorava inclusive. Um clássico. Mas antes mesmo desse desenho de 1994, no ano de 1992, a gente teve um encontro bastante especial em jogos que foram lançados para o Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear e Game Boy. Spider-Man and X-Men in Arcades Revenge. Que nome cumprido, hein rapaz? Um jogo aí que gerou enormes expectativas. Afinal de contas, a gente está falando de um jogo do X-Men com Homem-Aranha. Qual que é a chance disso dar errado? Bom, vamos analisar isso aí. O jogo começa bem, com quadrinhos aí contando um pouco da história do jogo pra gente. Nela sumiram o Wolverine, a Tempestade, o Ciclope e o Gambit. E cabe ao Homem-Aranha encontrá-los. E aí a gente já entra na primeira fase, com um gráfico aí um tanto quanto esquisito. Com o Homem-Aranha um pouco deformado. Mas aí você já pensa, né? Vai ser um beat'em up legal, eu vou andar com Homem-Aranha, escalar prédio, bater na galera e tal. Mas não, a gente fica aí só destruindo, eu sei lá o que que é isso, um satélite, um robô que fica atirando laser na gente. E fica pegando uns negócios aí que eu nem sei o que que é. Passada a primeira fase mais chata de todos os tempos, aí sim o jogo começa. A gente pode escolher entre o próprio Homem-Aranha, o Wolverine, o Ciclope, a Tempestade ou o Gambit. Cada um aí com sua fase diferente e cada um, claro, com seus poderes diferentes. Lembra muito aquele esquema lá do X-Men Mutant Apocalipse? Lembra desse jogo? Esse jogo aí era incrível. Merece estar no sexto, é dia de alugar fita, hein? Quem sabe em breve. O negócio é que aqui nesse jogo as coisas não funcionaram também quanto em Mutant Apocalipse, lá da Capcom. Uma coisa que me incomoda muito nesse jogo são os gráficos. Os personagens são muito estranhos, eles parecem bonequinhos falsificados que a gente comprava no Camelot. Parece um festival de cospobres aqui. A jogabilidade também não é das melhores. Conseguir fazer com que o Homem-Aranha entre em determinado local sem que ele grude na parede, por exemplo, é missão quase que impossível. O Wolverine, coitado, ele vem sem a garra. A gente tem que apertar um botão pra colocar a garra dele. Quem quer jogar com o Wolverine sem garra? Quem achou que ia ser uma boa ideia colocar ele sem garra e colocar um botão pra ativar a garra? Lamentável. Não, e a Tempestade? A Tempestade, mano, ela voa e controla o clima. Mas aqui nesse jogo, ela só nada e mata peixe. É um negócio inacreditável. Eu acho que o cara que criou esse jogo aqui, ele nunca leu os quadrinhos. Não bastasse isso, óbvio que o jogo é difícil por um caramba, né? Tem uma dificuldade aqui muito específica que a gente descobriu o que é plataforma pra gente pular e o que faz parte do cenário. Além disso, a gente tem só três vidas. Acabou, é game over. E aí a gente volta lá na primeira fase de novo, a introdução do Homem-Aranha matando aqueles satélites. Tá, eu entendo dar game over e a gente tem que repetir. Mas precisava voltar na fase de introdução? Aí é sacanagem, né? O que mais, Ambo? Você pode dizer pra gente sobre esse jogo? Nada. Porque eu confesso que eu não consegui evoluir muito nele, não. Eu até fui atrás de informações, procurei na caixa e no manual, mas a própria caixa diz pra gente não perder tempo lendo a caixa. Devia estar escrito lá pra gente não perder tempo jogando esse jogo. Mas as coisas começam a fazer mais sentido quando a gente descobre quem fez esse jogo. LJM. Responsável aí por grandes pérolas dos anos 80 e 90. Incluindo aí o nosso grande e amado Bill & Ted do Nintendinho. O jogo do telefone que o Tizim adorou. Que isso? A linha de telefone. Ah não, velho. Você tá zoando que esse jogo é bom. Eu não falei que o jogo é bom. Eu acho que eu ia ter que ligar no número certo. Véi, esse jogo não existe, velho. Como é que uma criança jogava isso? É, não. Não tinha jeito. Mas, Ambo, se o jogo é tão ruim e tão esquisito, por que você escolheu pra ele estar aqui no Sexta é Dia de Alugar Fita? Bem, não fui eu quem escolhi. Quem escolheu foi o Charles, membro do canal na categoria 64-bits. E que, por isso, tem o direito de escolher o jogo que ele quer ver aqui no Sexta é Dia de Alugar Fita. Vamos ver, então, aí, juntos, por que o Charles escolheu esse jogo. Fala, meu amigo Rambo. Tudo bem com você? Aqui é Charles, membro do 64-bits do canal. Eu tô aqui em mãos com essa maravilha. Spider-Man X-Man Arcade Revenge. Jogo lançado pela LJN em 1992. Publicado pela maravilhosa Aclem, do nosso querido tiozinho. É verdade, meu amigo. É boa informação. O jogo foi publicado pela nossa querida Aclem. Que também nos remete ao nosso amigo tizinho. Aclem. Esse jogo realmente é incrível, Rambo. Olha a arte dele, a arte de capa dele, de label dele. Feito pelo lendário John Romita. A trilha sonora desse jogo é incrível. Nada mais, nada menos que feito pelos irmãos Fallen. Que também produziram Rock and Roll Race. A trilha sonora de Rock and Roll Race. Eu confesso que eu levei um susto aí quando você disse que o jogo era incrível. Mas aí logo depois você completou a informação chamando a atenção aí pra grande arte do gênio John Romita. Que é um grande desenhista aí dos quadrinhos. E também pra trilha sonora. Realmente isso daí chama atenção demais no jogo. O engraçado é que eu não sabia que era o John Romita que tinha feito a arte do manual e da caixa. Que realmente estão muito bonitas. Podiam ter chamado ele pra desenhar os gráficos também. Pra não parecer esses super heróis de Chernobyl igual ficou no jogo. Pelo amor de Deus. A trilha sonora também é irada. Esse riffzinho de guitarra da introdução é sensacional. Esse jogo, meu amigo, me apresentou o universo Marvel. Na época eu não conhecia nada de Marvel. Não tinha os filmes de hoje, né? Então realmente esse jogo me introduziu ao universo Marvel. Homem-Aranha, X-Men, toda essa galera da hora aí. Tô jogando ele no emulador, ó. Realmente porque pra jogar esse jogo sem save state é muito difícil, meu amigo. Realmente é um jogo que hoje alcançou um grau cult. O desafio é pra você, meu amigo. Pra você zerar ele no Super Nintendo sem save state. Porque você é o cara, meu amigo. Eu quero que você zere esse jogo pra mim. Quero que você mostre que você é o verdadeiro ramo dos jogos. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Sucesso aí na tua jornada. E muita sorte, porque você vai precisar, meu amigo. Olha, um forte abraço, viu? Fica com Deus. Sucesso aí. Charles, eu gosto muito de você, meu amigo. Mas zerar esse jogo eu não prometo. Missão impossível. Já adianto que não dá. Agora, missão impossível mesmo é você conseguir encontrar uma loja mais sensacional do que a do nosso amigo Pereira Retro Games, que está patrocinando o quadro Sexta é Dia de Alugar a Fita. Além de você encontrar lá jogos de ótima qualidade, você vai encontrar também um excelente atendimento. Apesar do cafezinho ruim e do fato do Pereira te espancar no Mortal Kombat 3. Eu acho que não podia fazer isso não. É muito feio fazer isso com o cliente, tá? O cliente tem sempre a razão. Tem que deixar a galera ganhar aí, viu, Pereira? Mas fica a dica aí, ó. Ao invés de jogar o Mortal Kombat com o Pereira, joga o Street Fighter com o Kirk, que trabalha lá também. Que aí é mais fácil. E é legal também que você vai ficar escutando ele dando as desculpas. Já, o controle é diferente do arcade. No arcade eu jogava melhor o Kirk. Essas desculpas aí nós estamos de olho, viu? Essa aí é mais velha que o próprio Street Fighter. O Pereira Retro Games, que fica ali na Avenida Ipiranga, 877, sala 31, República, em São Paulo. E se você mora longe, programe-se que vale a pena a visita. Ou então, pelo menos, acompanhe o Pereira em todas as redes sociais. Vou deixar todos os dados na descrição. E não perca nenhuma das lives dele, porque, ó, eu garanto que você vai conseguir aumentar demais a sua coleção. Aproveita e diz que viu aqui no Rambo e chora um desconto com o Homem aí, viu? Tá tudo em casa lá. Bora de uma vez conferir esse gameplay. Mas antes, não se esqueça de conferir seu like e inscrição no canal pra me ajudar no projeto de não deixar a jogatina Retro Gamer morrer. Beleza? Considere também se tornar um membro do canal do Rambo e receba vários benefícios. Dentre eles, desconto nas camisas que o pessoal da Ario Estampas está fazendo para o canal. Se liga nessa nova aqui que eles fizeram sobre o Aladim, que foi o episódio número 100 do Sexta É Dia de Alugar Fita. Eu userei Aladim com 70 rubis. Essa camisa aqui é pra poucos, hein? Quero saber de você aí nos comentários se você poderia usar essa camisa ou não. Vou deixar o link da Ario Estampas na descrição pra você entrar lá e comprar a sua camisa. E se você não fizer nada pra ajudar o canal, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou ir na sua casa e vou te obrigar a maratonar todos os jogos da LGN. Inclusive o do telefone que o Tizinha adora. Tomando aí uma cerveja quente. E o café gelado do Pereira. Boa jogatina pra todos. A vida dos X-Men depende de mim. E aí vem esse Homem-Aranha, eu tô torto. Eu tenho que pegar a paradinha na ordem, né, velho? Aí me quebra. Qual que é a ordem? Tem que seguir o sentido aranha, não é isso? Eu lembro disso, olha lá. Segue o sentido aranha. Ai, filha da... Esse gráfico desse jogo... Ai, filha da... Ô, filha da mãe! E parece que foi desenhado pra criança de 6 anos, velho. No paintbrush. Não tem como eu passar aqui. Olha, o pai de essência tá mandando... Ai, velho, velho. Esse jogo... Eu vou morrer. Olha o andar desse Homem-Aranha. Coisa inacreditável, velho. Ai, filha da... Bati o saco no negócio ali. Vocês viram? Caramba... Você pega o jogo do Homem-Aranha com X-Men... E a única coisa que você faz... É ficar pegando... Eu nem sei o que eu tô pegando, velho. Um satélite, será? Talvez? Esse aqui eu já aprendi. Tem que ir de cima pra baixo. Aqui ele não me pega, ó. O problema é só conseguir não grudar nessa parede aqui, ó. Tem jeito, velho. Olha lá. Porque eu controlo uma b****... E eu não... Eu não consigo não grudar na parede, velho. Vai, meu filho. Só ca... Isso, vai. Vai. Foi. Olha o andar desse Homem-Aranha, velho. Que super-herói que anda assim. Sério mesmo. Peguei todos. Peguei... Não. Olha lá. Passei. Me pariu esse jogo, viu, velho. Muito bom, Spide. Muito bom. Jogar, ó. Agora tá todo mundo mostrando o bíceps. Pô, vamos pegar o Wolverine? Vamos ver qual que é a do Wolverine aqui, ó. Se prepare, Wolverine. Que que é isso, velho? Que que houve com o Wolverine? Caramba, velho. Tá doendo o olho essa... Fantasia dele. Como é que eu saio daqui? Ele não tem garra, não? Ó. Por que que eu tenho que botar a garra e tirar a garra? O A põe a garra. Quem que vai querer jogar com o Wolverine sem a garra? Como é que eu subo na parede aqui? Não subo na parede. Que que é isso, velho? Sai fora, Wolverine. Sai fora, Wolverine. Ele tá te atirando pra c... Sai fora. Como é que eu mato? Ele não atira de... Ah, filha da... Filha da mãe, velho. Olha isso aí, velho. O Wolverine parece um hobbit fantasiado, velho. Parece um anão. Olha que coisa. Parece uma criança de fantasia de aniversário, velho. Uma p*** de uma fantasia mal feita. Ele não tem o poder de cura, não, Wolverine. É tipo um quarto de criança esse aqui, velho. E eu, inclusive, sou uma criança. Sou um brinquedo esse Wolverine, velho. Ó, tem uma vida ali, ó. Muito bom, viu, Wolverine. E esse cara aqui? Ô, palhaço desgra... Vem cá, filha da mãe. Olha que cena patética eu correndo atrás do palhaço, velho. E o pior é que o jogo, ele não é de todo chato. Ele não é insuportável. Ele só não precisava ser do X-Men com Homem-Aranha, velho. Porque aí a exigência aumenta pra cacete, velho. Você quer um jogo bom do Homem-Aranha com o X-Men, velho. Eu não quero um jogo que você parece um anão fantasiado. Mas é porque o Wolverine... O Wolverine também é anão, ô, velho. Ah, é porque eu tirei e esqueci de botar o... Pelo menos ele me deu life. Esqueci de botar as garra... O que que, velho... Quem que foi um imbecil que pensou que ia ser uma boa ideia usar um botão pra ativar a garra? Quem que é jogar com o Wolverine sem garra, velho? É tipo você jogar um jogo do Batman que você tem que ativar um botão pra ele ser rico. Isso aí é decência do Batman já, velho. Ninguém quer ser o Batman pobre. Deixa eu ver. Ciclope. Mais um anão fantasiado. Ó, o Ciclope atira, fi, ó. E soca. Olha, e dá um chute de abrir porteira aí, ó. De abrir porta. Porta emperrada? Chame o Ciclope. Gasguei com a ruindade do jogo. Uma travada aqui. Que que é isso aqui? Ó, eu morro. Que que é isso, gente? Que que aconteceu ali, velho? Eu não posso encostar nesse chão aqui. Ele agacha e ele fica agachado aqui, ó. Ah, é o carrinho aqui, ó. Se ele agacha, eu tenho que apertar um botão pra ele desagachar. Que jogo burocrático. Olha isso aqui. Eu não consigo atirar. Que que é isso? Bomba. Ah, calma. Aquilo era bomba. Ah! Calma. Calma. Olha, ele agachou também, velho. Que filha da mãe. Hum, des... Tenshi! Tô falando que esse jogo tá me fazendo mal. Tenshi! Dá bicuda, dá bicuda, dá bicuda. Vem cá, vem cá, ó. Vem cá, ó. Trenzinho desgraçado. É, pro outro lado. Ah! Véio, esse jogo não tem base. Deu game over, olha lá. Que isso, velho? Que jogo inacreditável. Eu vou ter que passar pra aquela fase do Homem-Aranha de novo. Vou. Me pariu, viu, velho? Já vi que a jogatina hoje não vai render nem f... Nem recuso. Ciclope, eu já vi. Vamos ver aqui o Gambit. Que que é isso, velho? Que 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 é isso? Eu tô sendo atacado por um peça de chato. Que que é isso, velho? Olha aí, que que tá acontecendo, velho? Ah, vai andando aí, velho. Vai, se fode. Vai, 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 vai firme, velho. Não para pra ninguém, não. Eu quero aquilo ali. Como é que eu pego isso? Eu tenho que pegar essas estrelas? Que que é aquilo ali? Carros? Ah, cai. Que que é isso? Esse jogo não tem condição nenhuma, velho. Eu vou ter que jogar aquela p... Do Homem-Aranha de novo. Que que eu pulo... Eu não sei o que que é cenário. O que que não é pra eu pular, velho. Ah. Como é que eu ia saber que ele não podia pular? Ah, não. Puta que pariu esse jogo, velho. Esse jogo não tem condição absolutamente nenhuma. Nenhuma. Já tô passando fácil dessa primeira fase. E esse era o último talento que eu queria ter na vida. Passar fácil da primeira fase do Spider-Man e X-Men contra o arcade do Super Nintendo. Vai tomar no meu c... Bom, falta tempestade aqui pra gente ver, né? Cadê eu? Eu tô nadando? Ah, você tá de brincadeira que eu tô nadando. O que 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 eu fiz aqui? Eu soltei raio pelo olho? Ah, eu tenho tempo pra respirar. O que que eu fiz aqui, velho? Velho, que jogo patético. A tempestade tá nadando, velho. Ela vai matar peixe. Ela virou o Aquaman. Ah, não tem como eu respirar. Não tem como eu respirar aqui. Acaba, acaba. Ah, meu Deus do céu. Volta. Volta, filha. Você vai morrer. Morri. Que isso, velho. Que jogo inacreditável, velho. Velho, por que diabos? A tempestade tá nadando. Quem que foi o imbecil que pensou que ia ser uma boa ideia? Eu achei que eu ia voar com ela. Eu ia sair voando, usar os poderes foda dela. Mas não... Ah, eu fico nadando um golfinho meio estranho. Sei lá que nada é esse que essa mãe tá fazendo. Vai, 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 vai. Bom. Já que tá na última fase, última vida mesmo, eu vou encerrar a jogatina, velho. Eu não vou dar conta, não. Depois eu treino melhor esse jogo e vejo o que que tá. Vamos ver a segunda fase do Homem-Aranha aqui, que é a única que falta, né? Zero vida que eu tenho. Pelo menos com o Homem-Aranha eu já tô sabendo de jogar. Nossa, é, já tô sabendo de jogar assim. Olha isso aí, velho. Como é que eu acerto aqui, cara, lá? Calma. Não tem jeito de acertar o cara. Já morri. Já morri pesado, velho. Que que é isso aqui pra eu pegar? Ó, mas vamos ser sinceros. O jogo não é tão ruim igual eu imaginava, não. Ele só não precisava ser o Homem-Aranha do X-Men, velho. Porque isso gera uma expectativa imensa. Como é que eu passo pro outro lado? Ó. Morri. É. É, eu vou ter que rever esses conceitos aí dos jogos que os membros escolhem pra jogar, porque isso aí é sacanagem pra c... Puta, viu? Mas é isso, galera. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Esse foi aí, ó. Spider-Man e X-Men The Arcade Revenge, um jogo difícil pra um c... Pra um c... É isso aí, galera. Obrigado aí que acompanhou. Até a próxima semana. Um abraço e fui. Parece um festival de cospobres isso aqui. Ciclope. Jean Grey. Spike. Tempestade. Wolverine. Vampira. X-Men Evolution.